Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês! Bem-vindas ao lote 221. Esse lote possui 30 peças maravilhosas, saindo somente a R$ 7,00 cada. Se você gostar desse lote, me chame nesse número de WhatsApp que eu deixo pra vocês aqui na capa do vídeo, tá? Vamos começar esse lote, gente? Esse é o último lote de hoje. Eu postei quatro lotes, quase cinco, né? Porque teve um lote aí com 50 peças. Então, foram quase cinco lotes, mas vocês entendem, né? 50 peças, porque normalmente o lote é com 30 peças. Olha esse vestido lindo, gente, no G. Está uma fofura. Ele provavelmente, gente, vai ficar aí no joelho, tá? Ele é mais curto. Um tecido super legal com lastec, olha. Meninas, está maravilhoso. Eu até anotei já o lote 221 com 30 peças. Nesse momento, eu tô aqui, gente, ó. Com muita fome. Mas eu precisava, eu precisava gravar esse lote pra vocês, porque eu quero estar liberando todos os lotes hoje na sexta-feira pra vocês, que amanhã já é outro dia, né? Olha só, essa aqui é uma blusa que vai vestir M, gente. Pode ser que ela sirva quase um G, tá? Mas está mais pra M. Olha só que linda. Nesse azul maravilhoso. Olha que fofa. E está intacta, tá, gente? Ó, é uma pecinha linda. Olha que pecinha maravilhosa, meninas. Linda, linda. A próxima pecinha vai ser essa daqui, ó. Essa blusa no G. Olha as tramas dessa peça, gente. É uma batinha, né? Olha que batinha linda, meninas. Está muito incrível, gente. Essa parte aqui, ó, desse tecido está muito legal, tá? A próxima peça vai ser esse macaquinho no P. Olha só. Ele é assim. Gente, a menina que me vendeu as peças, por sinal, eu creio que esse macaquinho serve o M. Não, eu creio que veste um P. Ele é assim, ó, tá? Essa partezinha aqui. Tem um mini elástico, ó, aqui. É assim. E essa aqui é a parte de trás, olha. Com elástico. Ele é assim. Olha só, meninas. Uma fofura, gente. Vai vestir tamanho P, tá? Tecido arrumadinho, ó. Uma fofura. Ô, meninas. Temos esse daqui, que é uma blusinha. Ai, gente, tipo uma regata. Mas não é, ó. Essa aqui é a parte da frente, né? Olha que linda com os botões. E aqui, a parte de trás, ela vai vestir M, tá? No poá. É naquele tecido estilo crepe que eu falo pra vocês, tá bom? A próxima peça, meninas, é esse vestido na malha, gente. Ele vai enxugir. Ó. Ele é um vestidinho na malha. Olha só a estampa. Olha só o detalhezinho aqui. Está uma fofura, gente. Vai ficar abaixo do joelho, tá? Super fresquinho pro dia a dia. Meninas, temos também esse vestido. Está tipo uma chemise, gente. Mas é um vestidinho, ó. Creio que ele veste de jeito. Deixa eu ver aqui na etiqueta. Ah, gente, não. Deixa eu ver. Pera aí. Ah, gente, fala que é peça, vocês acreditam? Mas creio que ele deve vestir o M. Olha que lindo. Que peça maravilhosa. E ele é tipo brindinho, sei lá, uma coisa assim, ó. Olha só. É uma peça que está muito linda. Olha só, gente, os botões. Nossa, que peça arrumada. Vai ficar assim, incrível, gente. Tá. Estou vendo aqui as mensagens que vai chegando. Olha esse vestido que maravilhoso no M. Ó, ele é assim. Tá? Atrás. Ó. Ele vai ficar mais curto. Ele tem bojo, tá, meninas? Na malha. É uma malha mais grossinha, gente. Ele vai ficar mais curto, tá? Uma gracinha. Agora, esse vestido, gente. Nossa, que coisa linda. Que vestido maravilhoso, gente. Olha. Sintam. Olha só os detalhes desse vestido. Só que ele tem que forrar, tá? Ele é um vestido transparente. Meninas, olha que maravilhoso no G. Ai, gente, no G. Olha que coisa linda. Pode ser usado com aquele vestido de alcinha, né? Preto também. Ó. Que normalmente o pessoal usa como for. Meninas, tá muito incrível, gente. Ó, é um vestido longão. Nossa. É o estilo que está se usando, né? Está muito maravilhoso. Aqui ainda temos esse vestido no G. Essa é a parte de trás com zíper. E essa é a parte da frente. É um tecido que imita brim, tá, gente? Ó. Olha que lindo. Eu trouxe também esse bode canelado, olha. No tamanho M. Ó. Gente, vocês estão sempre ouvindo a vozinha do Henrique aí, tá? Que ele está de férias. Então, estou gravando enquanto ele está aqui. Ó, ele tem bojo. Eu falei para vocês, né? E eu sempre gosto de mostrar essa partezinha aqui também. Ó. Está super conservado. Meninas, não. Estou com muita fome. Ai. Nossa. Por que que eu não fui almoçar primeiro? Mas, gente, eu sou assim. Eu não sei se vocês são como eu. Eu, quando eu começo uma coisa, enquanto eu não acabo aquilo, eu não dou conta de parar, sabe? Porque depois você para, nossa, aquela coisa. Esse vestido G, tá, meninas? Olha. É um casaquinho. Olha só para vocês verem. Aí, gente, ele tem uns negocinhos assim, ó. Que dá para tirar quando vocês chegarem aí, caso incomode vocês, né? Para vender. Ó, que é aquele corte a laser. Então, é um casaquinho que está assim, pretíssimo e muito maravilhoso, tá? Aqui temos também, meninas, esse vestido longo na renda. Ele é todo na renda. Olha só. E ele vai vestir um G, tá, gente? Creio eu. Ó. Ele é assim. Aí, ele tem a manguinha. Uma manguinha não, né? Uma mangona assim, ó. Que vai ficar caída, né? Provavelmente. Não sei. Ó. É um vestido que está muito lindo. Ele tem o forrinho. Olha aqui para vocês verem, ó. Ele tem o forrinho e desce todo na renda. Gente, é um vestido que está muito maravilhoso. Todinho na renda. Temos mais um casaquinho aqui. Esse, creio que vai ficar melhor no M, tá? Risca de giz. Ó. Olha só que bonito, meninas. E aí, ele é assim, gente, ó. Olha que bonito. É um blazer, né? Ó. Lindo, lindo. Maravilhoso. Já precisei parar aqui mais uma vez, né, gente? Para ir atender o Henrique. E eu estou adiantando ali o almoço para nós comermos. Temos essa calça. Creio que essa calça deve vestir quase um G, tá, gente? Deixa eu ver se fala aqui, ó. Tamanho 40, tá? É uma calça muito legal. Olha só. Ela é na cor marrom. Essa aqui é a parte da frente dela. O zíper está ok, tá? Ó. Na cor marrom. E ela desce reta, meninas. Olha. Parece que a pessoa fez uma barra manual aqui, ó. Olha só para vocês verem. Tá vendo? Então, pode ser desfeito. E atrás, ela tem elástico. Ó. Diferente, né, meninas? Uma calça na cor marrom. O marrom é a cor que está bombando. Olha esse vestido, gente. Que lindo. Que maravilhoso. No G ou GG. Olha que perfeito, meninas. E com certeza, gente, é de marca. Tá importado, olha. De grife, né? Será? Olha que lindo. Olha esse vestido, gente. Vai ficar aí no joelho. Olha que maravilhoso. Esse aqui é aquele vestido para vocês colocarem na vitrine aí, ó. Do brechó de vocês. E ele é forradinho. É forrado? Estou falando que é forrado. Daqui a pouco não é. Mas é, tá? Aqui, ó. Tem o forrinho, tá, gente? Ó. Lindo, lindo. Temos um bode da marca Xadrez. Tem tempo que a Xadrez não aparece aqui, né? Ó. Xadrez é aquela marquinha caríssima que eu falo para vocês. Que tem aqui na cidade, ó. É um bode no tamanho G e ele é na malha. Ó. Eu gosto de mostrar essa parte para vocês. Para vocês verem que está bem conservado. Temos uma calça. Essa calça está sujinha, tá, gente? Creio que ela deve vestir um 38. Olha, ela tem o cos mais largo. E ela é assim. Ela está um pouquinho suja, tá? Então, tem que lavar todas as peças. Tem que lavar, né, gente? Na verdade, ó. É uma calça preta. Muito linda. Olha o tipo de tecido que ela é. E aí, meninas, tem que tirar a lãzinha, né, gente? Sempre junta uma lãzinha, uma coisa assim que tem que tirar, tá? Temos também blusa. Blusinha, ó. Tamanho M. Fala que é P, mas veste M. Blusinha básica, olha. Na malha. Linda, linda. Super fofa para o dia a dia. Temos, meninas, vestido no G. Vestido básico, olha. No tecido arrumadinho. Olha só, para vocês verem, ele vai ficar abaixo do joelho. No tamanho G, gente. Ó. É um vestido que está bem pretinho. Aqui, meninas, sempre fica, né? Aquela partezinha assim do desodorante, né? Que as pessoas normalmente doam as peças, gente. Eles não uavam, tá? Temos essa blusa linda. Olha só. Com detalhe. Da Morina Rosa, gente. Agora que eu fui ver. Olha. Que chique. Com detalhes de animal print. E olha só, meninas. É uma blusa na malha de algodão, gente. E essa blusa, ela está com... Descosturado, tá? Aqui de baixo, ó. Quando tem assim, meninas, eu falo, tá? Que eu vejo, ó. Mas é coisa fácil, gente, de arrumar. Por isso que eu resolvi pegar essa blusinha. E já sabia, né? Porque olha para vocês verem. De marca. É uma blusinha de marca no tamanho G, ó. Da Morina Rosa. É coisa assim de lavar e dar essa paradinha aí, né? Que eu falei para vocês. Aí temos... Essa aqui, eu creio, gente, que é tipo uma saída de praia. Será? Olha para vocês verem. Esse aqui vai vestir entre M e G. Olha que peça diferente. Então, ideal para ser usada aí como bata também, né? Ó. Como saída de praia. Aí temos essa saia. Essa saia deve... Ah, eu ia falar, deve vestir M. Ela veste M. Olha, meninas. Essa aqui é forradinha, tá, gente? Ó. Ela tem forrinho por dentro. E ela estica, ó. Aqui ela estica. Tá? Ó. É uma saia, né? Essa estampa que está se usando demais, né? Depois do casamento. Não. Eu considero como estampa temporal. Mas você vê esse casamento desse moço, sabe? Que mora na Índia. Nossa, essa estampa está bombando, né, gente? Olha só, blusinha no G. Ó, caneladinha, arrumadinha. E é isso, meninas. Olha que fofura, gente. Aí temos essa outra blusa arrumadinha aqui, ó. No tecido legal, que eu falo pra vocês, que é o estilo crepe. Essa daqui, meninas, vai vestir um M, tá? Quase G. Ó, ela é mais larguinha. Aí temos também uma saia na malha. Uma saia longa na malha. Olha só, essa veste M. Deve vestir quase um G também, viu? Que ela estica, ó. Essa tem forrinho. Olha só que linda. Ó. Super legal. Meninas, ainda temos esse aqui, ó. Esse veste. Será que é G que é esse veste, meninas? Mas se não for G, vai ser um M bem grande, tá? Arrumadinho. Olha só pra vocês verem. Alcinha regulável. Olha que lindo, gente, que é esse vestido. Olha que fofura que ele está. Ó, deixa eu chegar bem pertinho assim pra vocês verem, ó. Olha só. Muito gracinha, meninas. Aí temos essa saia. Olha, ela é da Marisa. É uma saia da Marisa. Fala que é P, gente, mas veste M, tá? Olha que fofura. Listras, né, meninas? Listras. Dá pra montar look estilo navy, né? Que é aquele estilo... Ai, que eu esqueci aqui, gente. Tô com tanta fome que eu já até esqueci aqui o nome. Meninas, essa foi a única legging que eu quis pegar, tá? Agora que eu tô vendo aqui, ó, que ela tá começando a descosturar aqui, ó. Tá vendo? Mas não é nada grave. Olha, aqui tá normal. É a única legging que eu quis pegar, que é a melhor que eu achei, tá, gente? Vocês sempre pedem. Essa aqui é no tamanho M. Olha, meninas. É uma legging, gente, muito estruturada. Eu gosto de mostrar assim pra vocês verem, né? Ó. É uma legging que está muito legal. E por último, temos esse bode. Olha só pra vocês verem. Esse bode, gente, ele deve vestir um M. Nossa, eu creio que ele deve vestir um G, viu? Ó, na malha. E aqui ele é assim, com bojo. Olha, meninas. É um bode muito bonito, né? Eu gosto sempre de mostrar aqui assim, ó. Essa foi a última peça, gente. Então, deixa eu finalizar esse vídeo. Que agora eu já coloco uma batatinha pra fritar, sabe? E o Henrique tá assim, mamãe, mamãe. E já são quase, gente, uma hora da tarde. Vocês acreditam? Muito trabalho por aqui. Aí agora eu vou editar esse vídeo. Depois, com almoçar, né? Editar esse vídeo pra já jogar pra vocês aí no YouTube. Gostou desse vídeo? Então, me chamem aí nesse número de WhatsApp. Porque... Contar uma coisa pra vocês, gente. É trabalheira por aqui. Mas o que eu não faço por vocês, né? Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo lote, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.